Tá, então vamos fazer o esqueminha logo. Então, ingredientes, né? As micros, eu não vou fazê-las na posição assim, né? Porque vai ficar mais fácil de entender o esquema de ligação, por causa da câmera, se eu fizer com elas retas. A diferença é só a posição mesmo, só pra entender o sistema de ligação um pouco mais fácil. Eu vou fazer dessa forma, beleza? Certo, então a gente vai partir disso aqui. Você vai estar com esse fio solto, né? Deixa eu tirar ele do... Então, vai tirar essa peça e vai substituir pelas micros, aquele esquema que eu falei. Encaixa, coloca elas, encaixa o gate, tá pronto. Então, você vai ter esse fio aqui, né? Você vai puxar daqui os sinais. Isso aqui, eu não sei como é que é na arcade de vocês, mas eu imagino que seja um fio igualzinho esse, né? Talvez até com as mesmas cores, espero que tenha as mesmas cores. O preto, no caso, é o aterramento. É o fio que eu vou mostrar mais como é que faz. Os outros é muito fácil. E essa outra ponta aqui, ela tá ligada na placa. Vamos supor que isso é a placa. Então, tá ligado aqui, e daqui... Opa! Tá ligado aqui na placa. Imaginem, eu usei a imaginação de vocês aí. E vai pra cá. Beleza? O que a gente vai fazer é inverter. Então, tem algumas habilidades básicas pra se fazer isso. Aí vocês vão pegar um fio desse aqui. Não sei qual que é o tamanho da bitola dele. Bitola é a grossura do fio. Eu acho. Deve ser. Espero que seja. Mas não tá falando bosta. Ah, não é bitola. Ah, mano. Não mexe. Então, aqui. Vocês vão ter o que fazer o seguinte. Que nem eu falei antes, tem três alicates que vocês precisam. O normal, né? Que é esse aqui. Certo? Esse aqui que serve pra cortar as coisas. Mais fininho. E tem o terceiro alicate, que esse eu não tenho. Que é o de descascar fio. Aí você faz... Você coloca ele aqui e faz... Aí ele sai pronto do outro lado. O fio descascado já. Certo? Como eu não tenho alicate de... De descascar? Eu sempre fiz com o de corte mesmo. Como é que vocês vão fazer? É... Vocês tem que chegar nele aqui. Com bastante cuidado. E... E apertando um pouquinho só. Bem pouquinho. E girando o fio. Vai girando ele. E dando umas apertadinhas. Tem que ser fraco. E girando. Aí o que vai acontecer, ó. Tentar focar isso aqui o melhor possível. Acontecer isso aqui, ó. Tá vendo que tá desgastado num ponto específico ali, ó. Aí você vai encaixar o corte de novo aqui, né. Vai dar uma... Tipo uma dobradinha. Dobradinha. E vai puxar o fio. Até que... Pera aí. Se não soltou assim. Aperta mais um pouquinho. Dobre e puxa. Até que ele solta. E aí ele... Vai ficar exposto, né. A... Os fios internos dele... Ficam expostos. É aqui que o sinal passa, né. Então você tem que deixar isso aqui exposto desse jeito. O que que você vai fazer? Essa fiação aqui... Você vai pegar o alicá de corte. Claro, tem formas mais... É... Vamos dizer assim. Mais organizadas e mais... Conservadoras de se fazer isso. Mas que fiquem mais... Talvez até mais estéticas. Tipo puxar o sinal direto da placa do arcade pro... Sabe? Mas eu acho que assim facilita muito. Porque se você nunca mexeu com isso aqui... Puxar o sinal de uma placa é... Talvez seja... É... Tipo... Você nunca jogou jogo de luta e quer fazer Parry de Street Fighter 3 de primeira. É tipo isso. Então o que que você vai fazer? Eu não vou fazer no meu porque eu não quero estragar esse cabo aqui. Não há necessidade disso. Você vai pegar e vai fazer o que, ó. Fio. Vai cortar isso aqui, ó. Corta aqui. E aí você vai ter os fios do outro lado. Tipo todos... Vai estar cortado aqui, né? Aí você vai fazer isso que eu fiz agora. Você viu que eu descasquei aqui? O... O fio. Ele vai ficar todo assim, ó. Todo com os fios meio separadinhos assim. Então cada fio você vai fazer isso aqui. Certo? Com cada um deles. Aí, pra deixar eles bem unificados aqui, você vai... Tipo, torcer eles assim. Né? Dá uma torcidinha. Pra que eles fiquem... Unidos, né? Certo? Aí, uma vez que você tenha cortado todos e enrolado... O que você vai fazer? Vai juntar... Né? Essas partes aqui. De cada um. Vai pegar o tipo do preto, do laranja, do verde. Todos eles. Vai pegar... Né? Por exemplo, fazer aqui com o preto. Certo? Vai pegar a bordinha do preto lá. Certo? Fez o mesmo... O mesmo processo aqui. Descascou a bordinha dele. A ponta, né? Torceu também. Aí, você vai pegar... A ponta do fio... Que sai do controle. Né? Que sai desse... Da ponta aqui. Que tá ligado na placa. Vai pegar a ponta dele aqui. E vai ligar na outra... Na extensão do fio. Você vai pegar no outro fio lá. E ligar ele. Pegou e juntou os dois, ó. Torceu. Opa. Pera aí. Deixa esse... Troço enquadrado direito. Certo? Pegou e uniu os dois fios. Então, o que que vai acontecer? O fio que tava vindo do controle... Que chegava até aqui... Agora ele tá estendido... E você vai dar o comprimento que você quer pra ele. Pra isolar... Né? Pra que não fique isso aqui exposto... Isso aqui não pode ficar assim, ó. Com essa... Essa parte interna exposta assim... Desse jeito. Você não pode deixar ele assim. O que que você vai fazer? Você vai pegar o termo retrátil lá. Vai cortar um pedacinho dele. Certo? Ou pode ser feito com... É... Fita isolante. Também. Tanto faz. Mas o termo retrátil fica mais bonitinho. Né? Deixa eles bem enrolados, tá? Deixa bem enrolado um no outro. As duas pontas. Torce elas bem assim. Porque elas se unam, né? Fazendo aqui no mesmo só. Mas imagine que é no outro ali. Aí vai botar o negocinho aqui. Isso pra cada fio, tá? Cada fio que vocês unirem. O nil preto... Faz a cobertura aqui. O nil verde faz a cobertura. O nil vermelho faz a cobertura. O nil amarelo, etc. Aí vocês vão pegar o isqueiro. Cuidado. Não fica com a... Queimando assim constantemente. Porque aí você vai... Torrar mesmo o negócio. É só um pouquinho. Você vai aquecer ele um pouco. E ele vai regredir de tamanho. E vai envolver o negocinho aqui que você quer. Que nem eu falei. Ou você pode fazer isso com... Fita isolante. Certo? Então... Essa é a primeira coisa que vocês tem que aprender. Aprender a descascar o fio. E unir um com o outro desse jeito. O que vai ser feito? Vai pegar cada uma das pontas. A gente vai começar pelo aterramento. Ou seja, pelo fio preto. Certo? É esse fio que a gente vai fazer agora. Vai pegar o fio preto. E vai... Iniciar ele dessa forma. Vai pegar um... Sei lá. Alguns centímetros ali. Pra fazer essa ligação. Tô... Pegando o fio aqui, tá? Pra... Pro meu caso aqui, o fio não tem que ser tão longo. Porque eu vou demonstrar fora do controle e tudo mais. Vai ser um negócio bem curtinho. Então, eu vou pegar um fio pequeno. Cortar um fio pequeno pra isso. Mas aí vocês tem que ver vocês. Pega o... Ah, o metro de fio lá que vocês vão comprar. Compra, sei lá, uns... Compra uns 5 metros. E você vai pegar uma ponta, colocar na placa, esticar até a primeira micro, depois até a segunda, depois até a terceira. Sempre com folga, tá? Trabalhem sempre com folga no fio. Nunca com fio justo na posição. Certo? Então, eu cortei o fio... Desse comprimento aqui, ó. Pera aí. Vou passar ele aqui mais ou menos só pra vocês verem. Certo? Eu não sei quanto que tem aqui. Não deve dar um metro, não. Nem isso. Dá uns 50 centímetros. Então, lembra o que a gente fez ali, ó? Isso aqui. Vocês vão descascar uma ponta do mesmo jeito. Descascou a ponta, né? Então, vou fazer rápido. Pra não perder muito tempo. Descascou a ponta. Pegou o fio preto que tava aqui. Que ficou assim, né? Quando vocês cortarem a ponta. A partir dessa ponta aqui, né? Cortou aqui. Uniu o preto. Desses aqui, o preto. Nesse fio aqui. Certo? Uniu os dois. Colocou o espaguete. O que aconteceu agora? Tá com o fio aqui. E ele vai sair estendido agora, ó. Tá vendo? Ele vem, uniu aqui os dois com o espaguete. Blá, blá, blá. Enroladinho. Agora ele saiu bem comprido do outro lado. Beleza? A partir disso que a gente vai começar a montar. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão calcular a distância até chegar na primeira micro. Em que parte da primeira micro? Vou pegar outro aqui só pra mostrar rapidinho. Ah, e qual micro? Qualquer uma. Tanto faz. Tanto faz a ordem. Posso fazer nessa, depois nessa, depois nessa, ou então reto, ou intercalando. Tanto faz. Mas é óbvio, né? Como elas vão estar assim. E se a placa tá aqui, vocês vão ligar nessa. Porque tá mais perto. Aí vocês vêm pra essa, depois pra essa, depois pra essa. Ou o contrário, né? A placa tá aqui. Liga nessa, depois nessa, nessa e nessa. Aqui tá tudo reto. Então, só pra, que nem eu falei. Pra facilitar a demonstração. Então. Vocês vão pegar o fio preto que vocês estenderam. E vocês vão ligar ele. Aqui. Certo? Nesse ponto aqui. Tá vendo? Do lado ao contrário do clique. Então vai pegar. E por aqui. Certo? Como que isso vai ser feito? Vocês vão pegar esse fio todo que vocês calcularam. Fizeram, tiraram a medida dele. O suficiente pra sair da placa, do fio, da extensão. E dar a volta em todas as micros. Porque vai ser um fio único. E vocês vão cortar ele da placa. Vamos dizer que aqui é a placa do controle. Da placa até a distância da primeira micro. Beleza. Deu essa distância. Tá vendo que não tá esticado. Bem folgadinho. Dá uma diferença aqui. Não deixa ele assim. Sempre sobrando. Nesse ponto, vocês vão pegar. E vão cortar o fio. Certo? Cortou o fio. Então ele tá ligado aqui, ó. Ó. De novo, hein. Lembra que vocês estenderam ele? Só que antes ele era bem grande. Aí vocês vão cortar a distância. Ó. Ele vai tá ligado aqui. Vocês vão fingir que é a PCB. Que é a placa do controle. Ligou na extensão, né. Aquele fio que era grande. Agora ele chega só até a primeira micro. Até aqui. Beleza? Aí, você cortou um pedaço e sobrou o outro, né. Sobrou. Você vai ter os dois pedaços agora. Daquele fio. Então aqui, ó. O menorzinho. E o outro. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão unir as duas partes. Igual vocês fizeram antes. Então vai descascar. As duas pontas. Que ficaram. Ai, bosta. Por isso que não pode apertar forte. Se apertar forte. Você corta o fio. Então. Fraquinho aqui, ó. Certo? Descascando de novo. Tá uma ponta já feita. E a outra agora. Fazendo afastado da câmera. Pra não ser o que aconteceu da outra vez. Que eu bati na câmera e quase ferrei com a porra toda. Então, ó. As duas pontas estão descascadas agora. O que vocês vão fazer? Vão fazer igual antes. Vai pegar e unir as duas. Outra vez. Certo? Aqui tanto faz o jeito que vocês fazem. Eu sempre faço assim. Separo cada um em dois. Enrolo os do meio. Depois puxo um outro do lado. E depois enrolo o último. Ele fica bem preso assim. Vai pegar e enrolar os dois. Beleza? Aí vai ficar assim. Certo? Tudo bem, ó. Então, aquele fio que vocês cortaram. Que vai ser colocado na extensão, etc. Antes ele era uma peça única. Ele vinha único. Agora vocês cortaram. E fizeram durante ele aqui, ó. Uma emenda. E é nesse ponto. Com o... Os fios internos aqui. Acho que é cobra essa caraia. Com o cobra exposto. Que é onde vai o primeiro terminal. Vai pegar o caralho do terminal. Certo? E vai colocar ele aqui, no meio. Beleza? Pode acabar ficando um pouco maior. Se ficar maior. Vai lá e corta a ponta. Não tem problema. Dá uma diminuída. De leve. Aqui, nesse ponto. Tem gente que... Iria soldar. Isso aqui, né? Eu, particularmente, não faço isso. Pode fazer? Lógico. Não tem problema nenhum. Pegar e pôr um pingo de solda aqui. Pra deixar isso aqui super preso. Mas, como isso aqui vai ser apertado. Eu não... Sei lá. Não vejo necessidade, não. A não ser que uma pessoa me dê uma... Uma excelente razão pra soldar isso. E que essa razão seja tipo aumento de performance. Por exemplo. Ah, eu vou ganhar 2 milissegundos se eu soldar. Então, eu soldo. Se não for assim, eu não soldo. Entendeu? Dane-se. Então, se não houver uma razão realmente boa pra se soldar. Eu não irei fazer isso. Porque eu não acho que haja necessidade. Vai pegar aqui, ó. E vai apertar com alicate. Esse alicate aqui, só pra demonstrar. Ele é grande pra... Olha a proporção. Ele é muito grande. Só pra demonstrar o modelo. Tem que ser um pequenininho desse. Então, não dá pra trabalhar direito. Então, eu vou apertar com alicate de corte mesmo. Mas tem que ser um alicate daquele... Daquele modelo ali que eu mostrei antes. Só que pequeno. Ele vai te facilitar bastante essa parte. Então, o que vai acontecer aqui? Essa... É... Esse terminal... O ferrinho aqui... Ele tem, tipo, umas perninhas, ó. Deixa eu pegar um que não esteja apertado. Espero poder focar marotamente. Ó. Tá vendo que ele tem umas perninhas aqui, ó. De cada lado? Tem duas de cada lado, ó. Essas perninhas estão assim, ó. E o fio tá passando aqui no meio. Aí você vai fazer assim. Vai pegar e vai... Fechar elas. E elas vão segurar o fio pra você. É... O lance da solda... Que nem eu falei. A não ser que tenha uma justificativa excelente. E que essa justificativa seja aumento de performance do negócio. Velocidade de transmissão da informação. Eu acho que isso não tem, sinceramente. Mas se tiver e alguém for mitológico na eletrônica e souber, me avisa. Que eu saiba não. É... Se não tiver diferença... Como eu creio que não tenha... A única... O único propósito de colocar a solda é deixar essa junção ainda mais firme. De você puxar, ó. Mas eu tô puxando aqui com razoável força e não tá saindo. Ó. Entendeu? Mas por via das dúvidas, quando você for retirar e colocar... Você vai puxar ele pelo terminal. Não pelo fio, né. Vai pegar no fio e ficar puxando o fio. Vai pegar o terminal e puxar o terminal. Certo? Aí... Vai ficar desse jeito. Isso aqui não pode ficar exposto dessa forma. Orível. Né. Não pode fazer isso. O que você vai fazer? Vai cortar... O termo retrato aqui. Em um... Em um tamanho que você consiga cobrir tudo, ó. Vai pôr ele aqui. E... Entre, pelo amor de Deus. Fio de puta. Ó. Ele entra bem justinho aqui na ponta. Isso é na hora de comprar na loja de eletrônica. E você vai colocar até, ó. Até ficar... Desse jeito aqui, ó. Tá vendo que só a pontinha tá pra fora? Pode chegar até a cobrir tudo se quiser. Vou colocar do outro lado. Porque ele do outro lado tá bem retinho. O corte dele. Ó. Coloca até... Ó. Vai com o dedo até você sentir que não vai mais. Ou seja. Quer dizer que você bateu... Na... No ferro aqui. Então aqui... Vai ficar isolado. O que você vai fazer? Vai pegar o isqueiro da cracolândia. E, ó. De longe. Não precisa botar a chama no negócio. Aos pouquinhos... Vai queimando... De cada lado. Aí o termo-retrate vai... Fazer as termo-retratices dele. E vai envolver... A ponta. Certo? Vai ficar assim, ó. Pronto. Agora você tem... Um terminal que vai em uma micro. E esse terminal está no mesmo... Ó. No mesmo... Pera aí. Chega aí, mano. Ó. Na mesma... Extensão aqui, ó. Placa do arcade. Imagine. Placa do arcade. Puxou, ó. Cortou a pontinha branca. Enrolou. Pegou o fio preto. Julimou aqui. Juntou. Beleza. Daí ele sai aqui. Lembra? Cortamos o fio grande aqui. Juntamos as duas pontas de novo. Remendamos as duas pontas. E colocamos um terminal. Esse terminal... Onde é que ele vai ser encaixado? Nessa... Extremidade aqui, ó. Da primeira micro. Opa. Acachei torto. Aqui, ó. Sacou? Então, eu estou puxando. Sai da puta. Caralho. Ih, prendeu. Não. Pera aí. Fio de puta. Fio de puta. Pera aí. Você vai sair, fio de puta. Tá. Essa micro será comprometida, infelizmente. Acho que foi salva. Espero. Vou ter que testar depois. Não acho que está de bolsa. Mas, na dúvida, separa para testar outra vez. Então, o arrombado em que saiu, eu tive que zoar ele. Então, o que aconteceu? Fizemos o mesmo fio. Só que agora, o sinal está passando por tudo isso aqui ainda. Só que agora, ele tem uma ponta que vai transmitir o sinal para cá. Certo? Para a primeira micro. Encaixou aqui. Aí, vai repetir esse processo. Vai cortar de novo o fio, ó. Vai esticar o fio até a posição da segunda micro. Chegou na posição da segunda micro, vai fazer o mesmo processo. Eu vou cortar aqui para ficar o vídeo mais dinâmicozinho. Espera aí. Certo? Então, ó. O fio que estava na primeira micro. Cortei. Ó. Encaixado na primeira micro aqui. Cortei ele e fiz mais um terminal. E vou até a segunda micro. Vai lá e coloca ele na segunda. Beleza? Então, ele estava encaixado na primeira aqui. Entendeu? Então, o que aconteceu? Espera aí. Agora, ele continua para lá. Espera aí. Sai daqui. Certo? Então, ele está remendado aqui. Tá? Imaginem. Junto com esse, que foi o que vocês cortaram aquela ponta branca. Juntou aqui. No fio preto isso, hein? É no preto. Lembrem-se disso. Isso é importante. Que esse fio vai se estender até a placa do arcade. Pegou um fio longo. O fio longo saiu daqui. Veio para a primeira micro. Cortei e pus um terminal que encaixa na primeira micro. Aí, eu calculo a distância até a segunda. Cortei, coloco um terminal e encaixa na segunda. Vai fazer a mesma coisa até a terceira. Vê a distância até a terceira. Marca aqui. Até aqui. Corta aqui, põe um terminal. E depois liga no último. Eu vou fazer outro corte só para mostrar as quatro micros juntas. Beleza? Estão mostrando aqui, ó. Placa do arcade. Cortou a pontinha branca. Juntou o fio preto na extensão. O fio é bem longo no começo. Faz ele tipo quase um metro. Aí, corta um pedaço. Põe um terminal. Primeira micro. Junta de novo, né? Ele mesmo. Ele e ele mesmo onde você cortou. Mas com o terminal. Primeira micro. Saiu. Cortou de novo. Juntou em outro terminal. Segunda micro. Mesmo fio, ó. É o mesmo sinal, ó. Tá vendo? No terceiro, cortou. Beleza. Aí vai sobrar a última ponta. A última ponta você não precisa remendar em nada. Porque é a última micro que eles vão fazer isso. Que é a quarta micro aqui. A última direção que faltou. E aí? Valeu. Valeu. Tá. Espero que não caia. Aí esse aqui eu vou refazer o processo. Cortou. Solta a pontinha só. Enrola. Se ficar muito grande aqui, eu já vi que ficou bastante. Tira um pedacinho só. Por isso que é bom trabalhar sempre com folga pra não ter problema. Pegou o terminal. Colocou aqui no... Opa. Colocou no terminal. Beleza. Vai vir com o alicate. Aperta as perninhas. Lembrando que não é esse. É o de pressão. Mas eu não tenho um de pressão pequeno. Eu uso o de corte mesmo. Se quiser soldar, pode soldar. Mas a perninha mesmo já... Oh, boche. A perninha mesmo vai segurar. Com bastante eficiência. Por isso que é bom você sempre comprar material a mais. Esse aqui... Já é um que eu teria que fazer de novo. Porque soltou. Quando eu fui fazer o teste, estava bem preso ou não. Tá? Deu pra dar um migué aqui. Só pra demonstração. Não façam isso. Se não deu certo de primeira, não tem que ficar fazendo gambiar aqui como eu fiz agora. Só tô demonstrando como é que funciona. Apertou a perninha. Beleza. Vê se tá firme. Se soltar. Não soltou ok. Aí vai pegar o termo retrátil pra fazer a cobertura. Vê no tamanho que cobre toda a extensão ali. Do... Do terminal. Cortou um pedaço. E encaixou aqui. No que encaixar, ó. Vai pressionando com o dedo até chegar no final. Até você sentir o terminal. Sentiu a ponta do terminal, para. Quer dizer que ele já tá com a ponta pra fora o suficiente pra encaixar. Esqueiro da cracolândia. Queimou aqui. Cortei aqui porque tava uma barulheira da porra. Ahn... Meu Deus, neném. Fez a última ponta. Beleza. Aí vai pegar e pôr a micro. Certo? Então, o que que aconteceu? Vamos pegar de novo aqui. Placa do arcade. Lembra que tinha o terminal que encaixa aqui. Cortou. Ligou o fio preto. Puxou a extensão do fio preto. Corta o fio. Emenda nele mesmo com o terminal primeira micro. Corta o fio. Emenda nele mesmo com o terminal segunda micro. Corta. Terceira. Corta. Quer dizer, não precisa cortar. Só vai sobrar uma ponta. Quarto. Então, ficou assim, ó. Isso aqui é o aterramento. Certo? Essa é a parte difícil. A parte que precisa ter um pouco mais de atenção. Aqui não é difícil caralho nenhum, né? Beleza? Então, é aqui que aconteceu. Todas essas pontas aqui, ó. Estão ligadas pelo mesmo sinal. Sacou? Todas elas. Agora, sobraram dois. Que é esse aqui, o do meio e o de baixo. O que vocês vão fazer? Agora, lembra que sobraram os quatro fios aqui? Deixa eu soltar só para mostrar. O preto. Já está descartado porque o preto foi ligado nas micros e o aterramento. Sobraram quatro fios. Sobraram quatro fios. Cada fio é... Não necessariamente nessa ordem. Só para demonstração, porque eu não sei as cores. Cima, baixo, esquerda e direita. Depois tem que verificar na internet. Coloca pin, harness, são, a JLF, colors. Aí vai aparecer alguma porra nesse sentido. Mas vamos imaginar que seja cima, baixo, esquerda e direita. Tanto faz a ordem. Agora, só para demonstração mesmo. Vai fazer a mesma coisa. Vai cortar um fio e emendar aqui. Certo? Cortou um fio e emendou no vermelho. Vai puxar o fio vermelho para micro correspondente à direção dele. Que pode ser qualquer uma, porque eu não sei a ordem. Vamos supor que seja essa. Vai ligar, vai fazer aquele mesmo esquema. Vai descascar uma ponta. Aí não precisa ser no meio do fio. Pode ser de uma ponta até a outra. Então, qual que é o lance? Vai pegar aqui, ó. Deixa eu cortar um outro fio aqui só para demonstrar. Vai cortar um fio. E puxar, vamos supor, o cabo vermelho. Quer dizer, é, o vermelho. Descascou essa ponta. Emendou aqui. Colocou o termo retrátil. Ficou junto. Estendeu a ligação aqui. Beleza. Aí na outra ponta, vai fazer o quê? Vai pôr um terminal na outra ponta. Não no meio, na ponta. Um terminal só. Beleza? Descascou. Enrola. Pegou o negócio aqui. Encaixou no terminal. Prendeu a perninha. Nossa, aqui é muito ruim de fazer com alicate de corte. Com o tempo eu até que acostumo, mas o de pressão é melhor. Felizmente eu não tenho ainda aqui. O pequeno, né? Prendeu? Beleza. Verifica se está soltando. Não soltou? Pega o termo retrátil. Corta a pontinha. Encaixa aqui. Vai empurrando. Opa. Peraí. Sobrou um pelinho de cobre para fora. Encaixou. Ai, meu Deus. Droga. Agora sim. Acho que está indo. Foi. Empurra até você sentir a ponta do conector ali do outro lado. Peraí. Beleza. Encaixou aqui, ó. Vai empurrando. Até a ponta. Ó. Sentiu a ponta aqui no dedo? Já está na medida certa. O isqueiro da Cracolândia você vem e queima o negócio. Não tão perto. Estou fazendo perto para ir mais rápido só. Mas não muito perto. Tomou o formato? Beleza. Então agora o fio vermelho está vindo daqui, ó. Remendado aqui, né? E ele vem... Nessa ponta aqui agora. Ai, soltei. Ele vai vir nesse aqui do meio. Certo? Não nesse. Nesse. Esse aqui, se você colocar nele, o que vai acontecer? O botão vai estar constantemente pressionado. Ai, quando você aperta, ele solta. Então não é esse que você quer. Você quer esse aqui, ó. Colocou aqui. Pronto. Primeiro o botão está setado aqui. Vamos supor que seja o para cima. Ai vai fazer o mesmo processo. Vai preparar outro cabinho desse aqui, na extensão certa sempre. Vai puxar do fio verde. Puxou do fio verde aqui. Pegou do fio verde? Vai levar até aqui, na outra micro. Ai vai pegar um para o fio vermelho. Para o vermelho já foi. Para o laranja. Aqui. Vai pegar, remendou o laranja. Vem para outra micro. Aqui. Juntou o laranja. Vai pegar outro fio. Vai juntar o amarelo. Remendou o amarelo. Veio para cá. Então vai ficar assim, ó. Todas elas. O preto em cima. Em fio único, como mostrei antes. E um colorido correspondente à direção. E esse aqui vazio. Certo? Isso, claro. Ai o controle vai estar todo assim, né? Tudo junto. As quatro juntas. Montadinho. Com gate. Vai estar todo montado normal. Vocês vão vir em círculos aqui, né? Certo? Então é isso. Essa é a ligação que vocês vão fazer. Qualquer coisa... Ah, me avisem. Então. Valeu? Isso aí.